O curso ele dá uma visão muito intensa do que realmente é o processo de coaching, principalmente no que tange à essência do coaching. A gente vê por aí muitas propostas no mercado, trabalhando o coaching de forma, acredito eu, misturada com outras tecnologias e com outras metodologias também. E aqui eu pude encontrar exatamente a essência do coaching. O SUREV é sensacional. Digo isso porque ele tem a capacidade de prender a atenção das pessoas, num público, por mais que percebamos que seja um público muito grande, das pessoas que estão dentro desse curso aqui, acredito eu que ele consegue prender a atenção dessas pessoas de uma forma tão vibrante que a gente realmente não vê o tempo passar. Então isso para mim foi algo muito cativante na pessoa do SUREV. Com relação a Slack, tenho a dizer que é uma instituição séria, preocupada com seus treinandos. Percebe-se no momento em que ela não só faz a venda, mas também o pós-venda, muito bem trabalhado, perguntando o que foi, o que a pessoa achou logo depois também do curso, recebeu uma ligação, perguntando o que mais gostou, o que menos gostou do curso. Então realmente eu percebi essa preocupação com os treinandos. O que eu vou levar de valor nesse curso, não só as ferramentas aprendidas em relação ao coaching, mas acredito eu que algo que me cativou muito, que me trouxe muito valor, realmente foi o poder. O poder que as perguntas trazem quando elas são colocadas num diálogo, seja um diálogo coaching ou até mesmo na minha vida pessoal, isso traz realmente um poder, esse empoderamento, onde a gente pode aplicar a liderança através desse poder e ter vários ganhos em vários segmentos da nossa vida.